Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar Emparedado, Arthur Aguiar coloca mavas na despensa Manter a tradição de ser o primeiro No BBB22, Arthur diz sobre bagagem Se Deus quiser, mais tarde eu recolho É, isso é ter confiança, hein? Emparedado, Arthur Aguiar mevas mavas para despensa do BBB22 Enquanto o Minda Quebrada toma banho A cantora pergunta se já é para colocá-las no cômodo Mas diz Ivana e brinca O Arthur é adiantado, quando dá o dia do paredão dele Meio dia ele já bota as mavas Não botei antes porque eu estava dormindo, diz aí Arthur Depois ele entra na despensa e diz olhando para as mavas Manter a tradição de ser o primeiro, fazer só o ritual Se Deus quiser, mais tarde eu recolho Até daqui a pouco, hein? E aí pessoal, vocês torcem também para que o Arthur Aguiar Volte aí desse paredão Ou você tem algum outro brother favorito na casa Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Quero te contar, se inscreva Deixe seu like, ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau E aí